Eu Tenho Tanto a Dizer Eu Tenho Tanto a Dizer Eu Durmo Cada Vez Mais E Sonho Cada Vez Menos Meu Corpo Não Pode Sentir O Que O Seu Pode Sentir Eu Tenho Tanto a Dizer Estou Desaparecendo Em Ritmo Lento A Sua Falta De Amor Vai Me Fazer Sumir Nesse Mundo Eu Já Estou Transparente Mas Você Vem As Comprende E Não Enxerga Muito Mais Do Que Vê E O Que Eu Vejo Tem Tantas Cores Que Eu Já Nem Quero Saber Se O Que Eu Vi Ou Senti Foi Real Eu Já Nem Quero Saber Se Você Me Fez Tão Igual A Você Eu Já Nem Quero Saber 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 Eu Já Nem Quero Saber